E aí, Clasinho, tudo beleza? Tô na câmera Al-Qaeda porque, infelizmente, a câmera do celular não tá funcionando, né? Então, vou até desativar ela aqui, não está funcionando, tentei fazer funcionar, ela só fica verde. Não tenho o que fazer, pelo visto, vou ter que consertar outra hora. O que acontece, eu quero pegar e conversar com vocês, que todo o resto foi horrível. Não só foi horrível, como foi justamente, digamos assim, a reinteração daquilo que eu falei com o Jean aqui no canal, lá em janeiro de 2020. Que eu não me via como parte do Movimento Libertário e hoje eu vejo que qualquer prospecto do Movimento Libertário terminou. O que aconteceu foi o seguinte, que eu vejo como a pior parte. Tu tem pessoas que estão completamente tomadas por ideias coletivas, coletivistas, né? Que estão completamente presas em erros e tentando justificar esses erros como se fosse a coisa mais normal do mundo. É tipo, sei lá, o cara... O cara... Vou dar um exemplo aqui meio absurdo, mas o cara é um sommelier de criança. Pra ele ser sommelier de criança é comum, isso não é um problema. Ah, isso aí tem que ser... Vocês tem que ver, tem que ser tolerado, porque, sabe? A pessoa que já tá no caminho errado, cria todo tipo de justificativa na cabeça dele pro caminho errado. E é muito difícil o cara desviar disso. Ele vai dizer, porra, quem que tava no caminho errado? Pô, ao meu ver, é bem simples. Olha como é que foi a primeira metade da discussão. Foi, basicamente, o Renato e o Cogos discutindo sobre o Bolsonaro. Discutindo sobre o Bolsonaro, meu amigo. Ai, porque o Bolsonaro, aquele que o Renato pegou e tentou correr como deputado estadual, ou foi federal, não lembro, e apoiou pra caralho, o Bolsonaro é um covarde. Visse que é soldado que vai pra guerra e tem medo de morrer o quê mesmo? Quem falou isso? Não fui eu, foi o Bolsonaro, não sei o quê, né? E começa com essa, ah, por que não sei o quê. Daí o Cogos começa a fazer aquelas analogias estapafúrgias dele que, tipo, não, porque o soldado de artilharia que erra, né? O capitão de artilharia que erra, não sei o quê, pipipi, papopó. E daí é, tipo, um falando que foi um covarde, um traidor, um desgraçado, e o outro falando, não, é um pobre coitado, não sei o quê, vamos ter um pouquinho de tolerância, calma aí, olha que não é tudo isso. E daí começa a ter essa discussão, essa coisa que não vai pra frente. E uma rasgação de seda, ah, porque eu concordo com o que ele fala, só que daí fica aquela, que tem que baixar a calça do Bolsonaro, ou mamar ele ou comer o cu dele. É uma dessas duas coisas, o Cogos estava pela frente, o Amoedo vindo por trás. Mas isso que é como ele se aproximou do tópico Bolsonaro. E daí tu vai pegar e ver o que que é que os caras eram, e o que que aconteceu com essa trajetória. No caso, tu pode ver, tipo, o Cogos. Antigamente, eu já fiz aqui um vídeo que Fábio Wasserman venceu o debate com o Cogos. Moralmente ele venceu, demorou alguns anos, mas venceu. No qual o Cogos hoje está com aspirações políticas enormes. Ai, olha só que eu vou pegar e vou me candidatar a vereador. Eu vou ganhar. Eu sou o maior libertário em língua portuguesa do mundo. Porque não sei o quê. Eu fui, como eu ganhei 30 e poucos mil votos, eu fui eleito um representante do libertarianismo. Tipo, o cara ganhou 30 e poucos mil votos, e tipo, nossa, logo agora eu sou o libertarianismo. E do outro lado tem um funcionário público. que vai pegar e, como toda pessoa, como eu digo, como toda pessoa que está no caminho errado e tem aquele pensamento de malandro, vai dizer o quê? Não, veja só. Eu roubei a veinha, mas era para comprar pão. Era para fazer uma coisa boa. Então, daí o Renato vai pegar e dizer o seguinte, ai, não, veja só, eu sou funcionário público. Mas, olha quantos carros eu fiz voltar. Olha quantos isso, que não sei o quê. Olha quantos isso, entendeu? É tipo, o cara pega e quer usar isso daí para tentar justificar que todo o patrimônio que ele construiu até hoje, inclusive os bitcoins que ele comprou vendendo aquele carro, porque aquele carro veio de onde? Estava escrito Deus que me endeu atrás, veio de patrimônio ligado a dinheiro de imposto. E daí, tipo, se isso não fosse suficiente, o cara fazer isso e depois tentar tirar o corpo fora dizendo, não, mas eu fui o funcionário público com função social. Eu sou o funcionário público limpinho, bonitinho. Eu não sou o funcionário público que está caçando lá o contrabandista, o sonegador, o agiota e não sei o quê. Não, eu sou limpinho, bonitinho. Você tem que pegar e me tolerar, né? Porque quem pega e serve o mal, mesmo que por boas intenções está servindo o diabo. Mas eu que sou funcionário público não estou fazendo isso. Puta que me pariu, cara. E daí tem um monte de maximalista. Ai, vamos ver aqui o que eles são. Ai, que bonito, olha, olha, vídeos aqui do Renato Amoedo fazendo tal coisa. Beleza, o Renato Amoedo, tipo, vamos colocar aqui, vamos compartimentalizar. O cara é rápido no pensamento? Extremamente. O cara é o primeiro baiano que eu vi vacinado com agulha de vitrola. O cara tem um tino? Tem. Ele gera pra porra nisso aí. Ele tem várias vantagens. Agora a pergunta que eu vou fazer pro pessoal, por que que esse merda não se desonere e vai pro mercado trabalhar? Ah, é porque se tu pega empreendedor, tu pega e tá contribuindo com o Estado. Puta que pariu, meu. Puta que pariu. O cara pegar e soltar essa. Ah, porque empreendedor colabora com o Estado. Cara, o empreendedor colabora tanto quanto o Estado, quanto, sei lá, o ser humano se alimentando colabora com uma tênia, com uma solitária, com lombriga, com qualquer parasita. Então qual que é a ideia do cara? Ah, não, porque a gente tem que daí pegar aí 100% pra mercado cinzas e negros. Olha só, a gente tem que fazer uma contra-economia e pipipi, 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 pipipi. Se não, porque se não a tua filha, não sei o que, cachorro, zoque, pipi, você já viu a jeba de um burro e isso e aquilo. Cara, primeiro, não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Segundo, normalmente se espera exemplo. Eu, quando falo venham pra fronteira, eu não falo isso do meio de São Paulo. Eu não falo isso da puta que pariu. Eu falo da fronteira. Quando eu falo pra vocês... Pô, pessoal, foquem vocês e para de perder tempo com... Pra quem não sabe, é isso aí da jeba do burro que ele falou num podcast, que é emblemático isso mesmo. Quando eu falo pra vocês alguma coisa, eu não tô falando meramente tipo... Ah, porque eu achei que vocês têm que fazer. Não, eu pensei o seguinte. Olha, dado as minhas condições, dado isso, isso e isso, isso aqui que eu estou fazendo, isso aqui está tendo algum resultado, por isso que eu estou falando pra vocês fazerem. Então, é tipo, não é meramente eu falando vão lá e façam porque eu mandei. Agora, quando um cara pega e fica falando ah, porque não sei o quê, o sistema todo, o Leviatã, isso tá condenado, porque ele tá colaborando, isso e isso e aquilo. Por que que o cara não sai? Uma pergunta simples. Porque é confortável. Porque é muito mais fácil o cara pegar e dar... pegar e pagar moral de cueca. Deixa eu só... O cara quer dar moral de cueca. Só dá um segundinho aí, clã, que eu tenho que ajeitar essa câmera. Daí é tipo tudo... Ah, não, porque veja só, porque isso e aquilo. Por que que não sai? Porque se o cara não é o tão foda dos bitcoins, por que que ele não empreende dentro disso? Né? Se o cara é tão bom, por que que ele não larga? Ah, porque a boquinha tá ali. Porra, cara. O cara tá se corrompendo, tá se metendo com isso que é errado, porque a boquinha tá ali. E daí depois vem falar, tipo, dos outros assim, ah, porque... Caralho, tão barulheiro aqui. Tão... Tão massacrando um gato aqui. O cara vem falar com tudo isso. E daí o Cogos fica lá naquela, ah, veja só, porque é isso mesmo, pipipi, papapó, por que libertários tem que pegar e fazer alguma coisa para o público, por que não pode ter esse pensamento, isso, aquilo. Cara É incrível isso aí Incrível Tipo, é os maximalistas pegando e tendo a queridinha dos olhos Que é um funcionário público Um monte de gente rasgando seda Daí quando é o funcionário público É o Paulo Cogos Que quer virar político Quando é o Paulo Cogos, é o Raid Que quer processar, artista que ganha a lei da Maria Rouanet Pra fazer o que com o dinheiro? Colocar no bolso? Não Pegar e, sei lá, ajudar o pessoal que se fudeu na calda dele Pela Atlas Quantum? Também não Quer fazer o que? Devolver o dinheiro pro Estado E se ele não for virar, sei lá, vereador Pra Curitiba Quando não é isso É o pessoal perdendo tempo com um maluco Que fica cometendo calúnia Contra todos os libertários Não vou entrar em detalhes Porque o que o cara falou é tão absurdo Que eu não vou tratar aqui Mas o pessoal do Clasinho sabe o que quer E aí, Jason, beleza? Visando o Jason que depois aqui Eu já tô ficando puto Porque é o seguinte Hoje eu não fiquei puto o suficiente Então eu tô fazendo essa live Vou ficar puto Eu vou pra academia Porque eu tô com dor aqui Que eu fiz ontem em peito E eu não quero saber, cara Eu vou puxar ferro Eu vou puxar ferro Até arrancar aquele cabo da porra da máquina Já era Né? Daí tu perde tempo com quem? O porto pelo menos não tá mais no meio O porto pelo menos não tá mais no meio Mas o que que vai sendo isso? Né? E sobra pouca gente Ah, quer dizer que então não tem mais o que fazer Nós temos que pegar e ignorar Tipo, acabou, vamos jogar fora Né? Vamos atirar o bonezinho aqui fora Não tem mais Acabou O sonho já era Vamos pagar o imposto A Darft chegou Né? Não, não é isso O que eu tô dizendo é O movimento libertário já era, cara Porque assim, ó Nada contra O contador libertário O contador libertário é o cara que surtou na live, né? Gosto do contador libertário E acho que de todos aqueles ali O contador libertário é o que tava mais certo Sim Ah, mas foi Ele pegou e surtou Cara Ele mesmo já fala pra todo mundo Se tu for na bio dele no Twitter Recomendo, sigo ele no Twitter Ele fala Eu sou autista Ah, quer dizer que a gente Sei lá Se um autista matar então alguém Tem que pegar e passar o pano Não, não é isso Eu tô dizendo É meio de se esperar que ele faça isso Ele já tem histórico de fazer isso Só que o que o cara falou é verdade Pô, se é pro cara pegar E ser moralmente corrompido A ponto de ser funcionário público Vira petista de uma vez, porra Tá certo Ele tá certo Esse que é o problema E deu o Kogos Com essa daí de político E não sei o que Né Tá certo mesmo Pau no cu do Kogos Tem que pegar e de ser dito Mas o pessoal fica com todos esses panos quentes Referência Ah, veja que ele tem uma estratégia Porra, no cu uma estratégia Estratégia do cara é tipo O Peter defender a Ucrânia Feito um louco Né Ah, é a Ucrânia, é a Ucrânia Ah, porque qualquer coisa que me criticar é Rousset Pô, vamos pegar algum autor libertário coerente Pega, por exemplo, o Mourinho Rothbard Inflexível na questão de antiguerra Tu acha que se o Mourinho Rothbard tivesse vivo hoje Ele seria Ucranieti Ou Rousseti Não, ele seria antiguerra Né Antiguerra Eu quero que essa porra de conflito acabe Pra ontem Ah, mas as conversas de pano não interessa Que acabe Né, que acabe E o pessoal fica com todo Um Uma história enviesada Pra ficar dizendo que não Veja só Que isso, que aquilo Cara, que acabe o conflito Ou tu prefere que o ucraniano e russo fiquem morrendo O Peter vai dizer Eu prefiro que o russo fique morrendo sim Eu já sou Hum, porque um russo morrendo É um lugar melhor no mundo Vai falar igual aquele cara lá O congressista americano Que falou que Tipo, que ele estava falando sobre os russos mortos E ele disse Ah, é o melhor dinheiro que a gente já gastou Fala assim pro Zelenk Tu quer Cara, tu quer pegar E dar mais motivo pra esses caras ganhar dinheiro Fazer todo esse escama aí Todo esse golpe aí Né Não O pessoal fica perdendo tempo, cara Perdendo tempo Pelo amor de Deus Se tu for ver Quem que é o representante do movimento libertário Que não tá com o rabo preso Eu não conto Eu já saí dessa merda A pica tá com vocês, meus amigos Eu já falei Eu não quero nada O bebê não é meu A cria não é minha Tô longe dessa merda Desde 2020 Saí Começou o Covid Eu já tava Ó, tô por aqui Tchau, bênção Né Tomara que melhore Mas a única coisa que serve O movimento libertário É pra passar vergonha Falei isso Repito inteiro Estou reforçado Né Porque assim, ó É incrível, pessoal É incrível A gente perde muito tempo com isso Ai, é um debate Entre o Cogos E o Trezoitão Daí tu vai ver o debate Ah, ah Bolsonaro Bolsonaro Ah, ah Mito ruim Não, não Mito bom Mito que a gente tem Ah Porra, cara Mô Daí tem que vir O contador Que não quer pagar de intelectual Não quer pagar Essa bichão O cara E o cara vem O cara é contador O que ele quer É noiar com o número Porque contador é assim Contador Contador é tipo Ó, o número aqui tá errado, cara Pô Olha aqui, ó Tu tem que pegar e me entregar Esse papel Sabe Não sei se é o contador E o libertário é assim E o cara vai lá Solta umas verdades Dá uma coringada Fica a pistola em cima E daí o Cogos O Cogos Que tem autismo Pelo menos que ele diz Fica ainda rindo Da situação Cara O que que tem Pra rir? O que que tem pra rir, cara? É tipo O que que tem pra rir? O contador tá aí Pelo menos Pegando Ajudando a galera Declarar menos imposto Fazer os negócios Ah, ele é perfeito Talvez não seja Provavelmente não é Na verdade Tipo Óbvio que não Mas Ah, ele é perfeito Não Ele pode te ajudar Não sei Talvez não Tu tem empresa Talvez não Mas o cara tá aí Tá fazendo o corre dele, cara Tá fazendo o corre dele Tipo Ah, mas e se o contador Sei lá Fosse sustentado pelos pais Grande merda O que ele falou Segue sendo verdadeiro O ponto é Que ele não é tipo Cogos Que tá Sendo sustentado por dinheiro público Ou Renato Amoeto E daí o pessoal tá tipo Fazendo graça do cara Que beleza Tu pode pegar e dizer Pô O cara surtar de zero De zero a cem Em um micronésimo de segundo Sei lá Eu achei isso engraçado Não, beleza Beleza Isso aí eu posso entender É tipo Da mesma forma que os rejes Do Cogos são engraçados Mas que eu digo Cara É rir da tragédia É rir da tragédia Porque ele ficou puto Até por um bom motivo Os caras passando pano Pra uma das coisas Que eu garanto Que ele odeia Que é o que? Recebedores de imposto Né? E os dois ali Um glorificando Ser o bom recebedor de imposto Sendo que tá vivo Né? E o outro Querendo Aspirando Ser um recebedor de imposto E o contador ali Puto da cara Que ele que tem que pegar E declarar essas merdas De imposto Mas é claro que é tiltar É claro Mas é óbvio O cara já é contador Ainda tem que ficar escutando Os caras falando Olha Faz aí o serviço Paga o meu salário Filha de uma puta Porra Vai se fuder Cara Como que o pessoal Vai conseguir Ter Paciência com isso Cara Pelo amor de Deus Olha o tipo de coisa Que o pessoal faz Daí ficam com aquela Pamolescência Ah porque Qual a início Ah porque não sei o que Ah porque Quem pegar e não sei o que Ah porque Que você tem 3 anos Ah porque isso Porque aquilo Pô o cara vai morar no bitcoin O cara vai comer bitcoin Né Se o bandido chegar O cara vai pegar Essa porra aqui Deixa eu pegar aqui Deixa eu ver se eu encontro O cara vai pegar Essa merda aqui Uma stack beat Que eu Que eu peguei Até fiz a stonks beat Que essa aqui A gente deu um tiro Né Ele vai pegar Essa porra aqui E atirar Antes que o pessoal reclame Ai foi tudo Estourou Essa aqui Essa aqui Foi o valandro Que pegou e atirou Junto com a gente Tá O cara que faz A stack beat Levou umas Que tinha dado defeito Levou pra gente Dar tiro nelas Tenho mais umas 5 aqui Daí eu Peguei e falei Tu vai fazer o que Ele jogar fora Eu posso levar pra casa Ele Tu vai dar pra alguém Eu não Vou simplesmente Vou simplesmente manter em casa E se o pessoal Quiser ver Não tem nada preenchido Aqui Eu tô sem a A chavezinha Mas não tem nada preenchido Eu só dei o tiro E escrevi com o marcador Stonks beat Né Que Que era da zoeira Porque tem o tiro aqui De Isso aqui foi 9mm Até Até dei uma Não vai dar pra ver Mas tem aqui embaixo Tá com punção 9mm E o cara fala assim Ah Chegou a porra do bandido Pega uma merda Uma stack beat Lapa na cabeça do cara Porque o maluco Pega e fala Que tu tem uma arma É sentença de morte Né Ou Ou pior Tem gente que segue A moeda que fala Ah não Tem uma arma É shortar bitcoin Ter meios para se defender Treinar Como usar o mar Porque não é só Tu tem uma arma Tu não deixa a arma assim E fala Arma Proteja a casa Daí a arma Tipo um malek E fala Tudo bem E sai flutuando Por aí Dando tiro Em vagabundo Não é assim Tu que tem que pegar O peral O troço é analógico ainda Tá Não tem essas IA ainda Daí o cara pega E acha que Não, não, não Comprar arma É shortar a porra do bitcoin Porra vai tomar no cu Cara É incrível É isso daí que acontece Tu tem só Cara Tu tem só A nata do churume O coalho do churume Saindo Entendeu A nata do churume